Testestou bebê, já tô no pico 5 ou 7 pra mais tarde Eu vou pra pista enquadrar um trem pra desfilar no baile Maquinada, as coisa muda, tu sabe como é que é É tropa do cajueiro, tem pra mar de 10 mulher O cabelo tá na régua, a pistola tá na cinta Vai rebola e cê só lhe joga na cara dos traficos O amigo foi na Nike pegar minha beca nova Hoje eu tô pra lá e pra cá, de Michael J Gostou mulher, leva pra casa que o pai não vale nada além de 7 É um 5 ou 7, que heróia joga na cara Gostou mulher, leva pra casa que o pai não vale nada além de 7 É um 5 ou 7, que heróia joga na cara Gostou mulher, leva pra casa que o pai não vale nada além de 7 É um 5 ou 7, que heróia joga na cara Agora fudeu, virei uns 5 por 7 Roubaram os corações da novinha do cajueiro Ainda tá pra lá e sim, bebe O Jeanzinho de Santa Cruz é o frente do YouTube, entendeu? Foi met, 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 foi met Foi met, foi met, foi met, foi met, foi met, foi met, foi met Ela senta que ela mete, foi met Ela só quer quem é do córreiro, só senta pra quem tá de Glock Ela quer correr perigo na teta dos envolvidos, conhecida, não conhecida como Maria do Rio Mas ela quer o Zinho de Santa Cruz Ela quer dar pra bandido, ela quer o 5 ou 7 Ela quer o 5 ou 7, ela quer o 5 ou 6 Mas ela quer o Zinho de Santa Cruz Ela quer dar pra bandido, ela quer o 5 ou 7 Ela quer o 5 ou 7, ela quer o 5 ou 7 Gosto bebê já tô no pico 5 ou 7 Pra mais tarde eu vou pra pista enquadrar o tempo pra desfilar no posto Mas que nada as coisa muda, tu sabe como é que é É tropa do cajueiro, quem com a morte das mulheres O cabelo tá na régua, a pistola tá na cita Vai rebola e cê só lhe joga na cara O amigo foi na Nike pegar minha beca nova Hoje eu tô pra lá e pra cá Gostou mulher, leva pra casa Que o pai não vale nada além de 7 1, 5 ou 7 Gostou mulher, leva pra casa Que o pai não vale nada além de 7 1, 5 ou 7 Gostou mulher, leva pra casa Que o pai não vale nada além de 7 1, 5 ou 7 Que o pai não vale nada além de 7 Agora fudeu Virei um 5 ou 7 Tô roubando os coração da novinha Tô cajueiro Ela brota, ela merd Oi, merd Que é o seu É treta, aquela merd Tenta com a buceta na pica-boleta Ela brota, ela merd Oi, merd, merd, merd É treta, aquela merd Oi, merd, merd, merd Ela brota, ela merd Oi, merd, merd, merd É treta, aquela merd Oi, oh my God Ela só quer quem é do corte Só sentar pra quem tá de golpe Ela quer correr perigo Na treta dos envolvidos Conhecida, não receita Como Maria do Cê Mas ela quer o seu fomento Ela quer dar pra bandido Ela quer o seu coxete Ela quer o seu coxete Mas ela quer o seu fomento Ela quer dar pra bandido Ela quer o seu coxete 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 Ela quer? Não sei se você Ela quer o seu coxete